Música Perdão, Cusa Perdão, mano? Quer fazer graça, caralho? Bordaceiro pra fazer graça ou arrombado? Bom, Rana, fiz uma Perdão, Cusa, né? Desculpa Segura nas mãos de Deus Segura nas mãos de Deus Pois elas, elas te sustentarão Não parem, segue adiante E não olhem para trás Mas segura nas mãos de Deus E vá Mas já você vai precisar de mim Pra te tirar do fundo desse poço Dá zoom nessa buceira Música 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 Ficulizando, meu amigo Eu posso ficar onde eu quiser Música Porque você não fica na sua casa E para de dar trabalho na rua Para de não trabalhar Olha a moto deles para na rua Olha a moto deles aqui Muito contente Porque agora você vai ver como é duro Você vai sofrer na pele Não vai ser nada bom Você vai sofrer muito Dificilmente Você vai parar de chorar Não ande com pobre Oi da OB Eu queria cancelar minha inscrição Não vou mais ter contato Com advogado não Eu tenho interesse nesse processo Claro que eu tenho Porque o autor disse que se eu falasse tudo bonitinho Ele ganhasse esse processo Ia pagar o churrasco para a gente no final de semana Eu tenho a pagar o churrasco para a gente no final de semana Eu tenho a pagar o churrasco para a gente no final de semana E eu tenho a pagar o churrasco para a gente no final de semana Eu tenho a pagar o churrasco para a gente no final de semana Eu tenho a pagar o churrasco para a gente no final de semana Eu tenho a pagar o churrasco para a gente no final de semana Eu tenho a pagar o churrasco para a gente no final de semana Eu tenho a pagar o churrasco para a gente no final de semana Eu tenho a pagar o churrasco para a gente no final de semana Eu tenho a pagar o churrasco para a gente no final de semana